O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nós do mundo dos desenhos animados sabemos que cada um tem o papel vital para fazer o show dos cartoons acontecer. Mas só os melhores podem estrelar o show sem cantar nas telas. Mas não se preocupe, na Escola Animada nós temos o que é preciso para você brilhar. E aqui? Nós vamos fazer o seu futuro acontecer. Eu sou o Clis, a estrela dos pequeninos e coordenadora da Escola Animada. Venha nos visitar. Nós temos o futuro que é a sua cara. Uau! Hoje é o meu primeiro dia na Escola Animada. Bem, eu me imagino que vocês devem estar se perguntando, o que que tá acontecendo? Bem, eu não tava exatamente a cara do sucesso, mas é o meu primeiro dia na Escola Animada. E nada no mundo iria me atrapalhar. Eu sei, mãe, eu já tô indo. Bem, quase nada. Ai, eu tô bem. E nada no mundo iria me atrapalhar. Quando você figure out how Você está se preocupando, você não tem que ser africado. Para você, você não tem que ser africado. Para você, você não tem que ser africado. Você não tem que ser africado. Você vai ser o primeiro atrapalhar. Não é verdade. E só lembrar me Quando se torne ao certo. Porque você sabe que se você mora em sua imaginação. Tomorrow you'll be everybody's fascination. In my victory. Just remember me Where I'll make it shine Aê filhão, não esquece do seu lanche, hein? Ui, obrigado, pai. Te amo. Mãe, pra que tanto lanche? Eu devia estar me agradecendo, viu? Quer gastar uma fortuna na escola comendo aquele seu lugar e tudo seco? Eu, hein? Calma, João. É o seu primeiro dia de aula. Você está bem. Você está legal. Você está... Ai, meu Deus. Uau. Caramba. Primeiro dia de aula. Quem vai ser no desenho de sucesso, meu jovem? Eu. Eu vou ser no desenho de sucesso. Uhu. Beijo, beijinho, beijão. Não, acredito. Aquela é a... Larissa Felina? Que susto, garota. João Gabriel, eu sou grande quando você trabalha, Larissa. Por quê? Nossa. Obrigado, Larissa. É... Aproveitando que a gente está aqui, você pode me orientar porque... Eu não sei... Tudo que tem nessa escola. Pode ser. Vamos. Larissa, pelo amor de Deus, essa escola é muito gigante. Sabe o que eu acho? Que a escola animada já virou a escola dos meus... Larissa, tem um cachorro aqui dentro da escola. Isso é permitido? Niki? E aí E aí E aí E aí E aí O prazer é todo meu, Nick. E você é bem legal. Eu também gostei de você. Bem, eu tô no primeiro ano do ensino médio, afinal eu entrei aqui hoje. Mentira! Que legal! Então parece que eu sou amigo de vocês dois. Lucas e Rafael, que nomes legais. Eu já gostei de vocês dois. Já entendi por que você é um urso. Um lobo e um urso? Tá de brincadeira? Aí, se tiver uma pá de treta rolando, não fica pistola, amiga. Segura a peruca e lacra! Oi, meninas! Prazer em conhecer vocês. Vocês são bem bonitas. Ih, tá verdade! A gente não pode vender a aula. Vamos, gente! Claro, gente! Podem perguntar qualquer coisa. Vocês querem ser meus amigos? Que legal! Esse é o primeiro dia que eu me dopei, hein? Ah, e... Claro, sim! Vocês podem ser meus amigos. Eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! E aí, gente! Eu também quero! E aí, gente! Legenda Adriana Zanotto